E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje vou mostrar o meu apê novo para os meus pais. Êêêê! Queremos bagunça! Eu já entrei aqui no apartamento, se tiver almoço, já sei que vou me cozinhar. Eu tô saindo da casa da minha mãe, mas eu quero levar minha mãe. Isso é o que eu vou sentir mais falta, galera. Mas final de semana eu tô lá, você acha que eu vou ser boba? Aqui é a minha garagem, oficialmente agora. Essa é a minha garagem do apartamento, o Veloster vai ficar aqui. E ó, bem-vindos primeiramente. Pai, acho que você vai gostar. Minha mãe vai gostar mais ainda. Ah, eu amo. Você fala que ela vai ficar limpa agora? Agora vai, né? Ó, o carro de sítio antes, vem ver. Não, o carro de sítio, Jesus amado, olha isso aqui. Carro de lave. Me lave. Isso aqui o quê, pai? O Costa louvou para o quê? Uma semana? Não tem isso. Não tem isso, gente, mas é como lá entrar de terra, suja tudo. Então, bora conhecer. Eu adoro sujeira. Isso é o quê? Eu adoro um carrinho sujo. E ó, já chegamos, paizinho. Vem. Venha, venha. Venha. Aqui, ó, o meu é alto. O meu é um dos mais altos, é quase o penúltimo. Quantos andares? Trinta? Ah, não sei quantos andares não, você é com o meu um dos mais altos. Beleza. Vamos lá, você tá ansioso? Eu tô, daria. Primeira, primeira. Vai logo, vai logo. Por que você escolheu o primeiro? Gente, eu tô nervosa. Primeiramente, eu escolhi esse aqui. Eu quero ver se você tem bom gosto. Não, eu escolhi esse aqui porque já tinha tudo. Geladeira, porque se fosse comprar tudo isso é difícil. Dani, eu adoro uma ruaça de bagunça de mudança, senão eu já prefiro pegar tudo. Tudo limpinho, vamos? Ai, meu Deus, eu sou nervosa. Cadê a chave, pai? A chave tá com o pai. Ai, meu Deus, ó, tá aqui. Vai, Dani, não abre logo. Não, calma, é alto. Eu falei... Eu, tá no 10 e 14, o meu é o 21. Vocês vão ver a visão que eu vou ter, vocês vão cair em choque. Saudade de morar em apartamento? Porque nós moramos um tempo em apartamento. Meu pai gosta de casa. Eu gosto. Eu também gosto de casa, gente, mas como eu já expliquei pra vocês... Eu gosto de apartamento e natureza, então tem que ter sítio e apartamento. Não, o bom é que eu vou ter casa em tudo que é lugar agora, né? Vai, Dani. Aqui eu tenho na chácara, eu tenho lá no Elite, eu tenho errado com meu irmão, tem muita coisa. Vai, Dani. Chegamos, galera. Vamos lá. Qual que é? Aqui, ó, aqui, ó, esquerdinha. Ó, aqui. Ó, eu vou abrir e vocês pisam com o pé direito, tá? Fecha o olho. Fecha o olho. Vai logo, cara, não abre o marido disso. Fecha o olho, entre, vai. Vê, pode abrir. Vai, mãe. Abre, mãe, pode abrir o olho. É, só não dá, já dá vontade. Que gracinha, Dani. Vamos, vamos acender as luzes, fique à vontade. Já, 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 quer. É, aí, ó, pode erguer todo o... Ergue aí, mãe. Ergue o negócio. Eu já, eu sou de sítio. Pazinho, já senta no sofá, já senta, ó, já tem sofá, já tem tudo nessa casa. Olha, eu vou dormir no meu irmão. Aí, ó. Abre aí. Vem ver a vista que eu tenho. Mãe, deixa eu passar aí. Dani, que coisa pra esconder, Ricardão? Não. Ah, é a saída aqui, ó. A lavanderia. Não, gente, vai. É o que tem de se esconder aqui, ó. Não, olha essa visão, sério. Senta aí, ó. Senta primeiramente, ó. Eu gostei da visão. Por quê? É muito alto? Ah, e aqui não tem a grade? Não, eu pedi pra tirar aquelas gradinhas. Bota de volta, menina. Não, eu boto assim, da visão língua. Você é criança. Você gosta de altura. Olha lá, vai. Olha lá. É o meu pai com medo? Eu não gosto de altura. Não? Eu pulo de paraquedas, mas não gosto de ficar nessas beiradas. Não, mas senta aqui, ó. Aqui eu quero pro homem e a gente tomar café. Imagina se tu tomar um café aqui. Só não vou sentar aqui, tá? Tá perdido. Também, vamos lá. Ai, tira a boca. Não. Meu bem, mãe. Alta. Não, eu nem não gosto. Aí eu não vou ali. Olha o louco, pai. Eu não acho que eu não devia ter tirado, não. Não. O coração. Tá, ó. Primeiramente. Ah, acelerou. Senta, olha aqui. Ai, que lindo. Parece um chapéu, né? Parece. Bonito, né? Quando eu vou fazer minhas alimentações? Nada. Que crush, hein, Dani? Enquanto você tiver um... Aí, ó. Já tenho, né? Ó, vem conhecer a cozinha. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem, ó. Vem conhecer. Essa é a minha cozinha. Vem, mãe. Ó. Já vem com geladeira. Eu conheço a geladeira aqui, hein. Por quê? É igual a que nós temos. Sim, mas é da casa. Já vem com tudo. Só muda a cor dela. É, ó. Aqui a gente tem um filtro, fogão. E, ó, tem aquela lavadeira. Olha o tamanho. Essa é diferente, hein. Eu nem sei mexer nisso. Aqui, ó. Abre aqui, ó. Eu não sei mexer nisso aqui ainda. Essa é bruta. Essa é limpa mesmo. Limpa mesmo? Limpa. Vou trazer minhas roupas aqui pra você fazer um teste. Ô, louca. Gostoso. Cozinha, mãe. Opa, né? Vem, mãe. Vem a cozinha. Ó, esse chão que é gostoso, ó. É macio, ó. É gostoso. Deixa eu ver, ó. Tem essa cristaleira. Bonita, né? Por aqui as coisinhas. Bem arrumadinha. Top. Tem que colocar os artigos meus de besta. Ai, foda, mãe. Ó, mas e aqui que o senhor achou? Top. Tem tudo, né? Tem muita repartição. É uma hora essa parte. Ó, tem mãozinha. O que que tem aqui? Ah, no armário. Tem nada ainda. Não, eu nem mudei ainda. Eu tava olhando aqui, ó. Dá pra colocar bastante... Coisinha, decoração. É. Bem, vem pros quartos. Vamos lá. Primeiro. É a parte que vai... Tem um pra ninguém, né? Primeiro quarto é esse. De visita. De visita. De visita. Pode abrir aqui? Pode. Ó, eu gostei desse daqui, hein? É, não? É bem chique. Nossa, cara, que gostoso. Aí você tirou a telinha. É, pai. Você tem medo, pai? Ah, eu dou um troço ruim. Ah, pra mim já tá bom esse quarto. Já tá gostoso? Aham. Ah, é alto demais. Põe a telinha, filho. Eu não gosto também, não. Ó. Meus pais não gostou de altura. Ó, de avião, eu tô com paraquedas. Você entendeu? Aqui não tem jeito. Caiu a tchau. Ó, tem esse banheirinho. Tem chuveiro e tudo aí dentro. Ah, o lavado? É, não? É, não, é bem completo. Ah, mas esse... Mas dá pra tomar banho aqui. Não, tá. Mas banheiro dos quartos? É, dos dois quartos. Ah, é verdade. Isso. Ó, temos esse quarto aqui que vai ser o meu closet. Ah, só tem esse closet. Ó. Ó, filho. Só tem esse armado pra você? Não, calma. Esse é o closet que eu quero fazer. Que é o segundo quarto. Tem mais um? Tem mais um agora. Você vai sem perder. Agora eu vou mostrar o meu quarto principal. Esse é o suíte, ó. Ai, meu Deus. Vem ver. Esse é o suíte, meu beado. Tá geladinho aqui. Ah, Dani, você deixou o ar ligado. Eu? Não tô ligado, não. Não, não tá ligado, não. Não, é só pra te dar susto. Ai, que é batalha do coração. Não, parece que já foi desarrumada e... Não, eu fui ver como é a cama pra higienizar. Entendi. Legal, né? Ó, tem alguma cortinona pra fazer. Ah, tem sim. Ó, esse sistema aqui eu acho legal. O que que é ali, Dani? Banheiro. Vou mostrar pra vocês. Acho legal isso aqui, ó. Ah, é de rodar também? É de rodar, aí, ó. Nossa, ele é rápido, né? É, então. Tudo sobre... Tem já tudo pronto, né? Mas você não vai precisar de outra coisa. É, então. Chique. Não, tá ali, tem que abrir. Ó, e esse aqui, ó, meu banheiro. Não é muito grande, mas é bem gostosinho, ó. Deixa eu ver, Dani. Deixa eu ver. Tem uma mosca aqui. É, não é que tá tocando mosca aí. Gostaram? Legal, gostei, gostei. É, 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 já sai quebrando tudo. Trocar essa pelagem. Ah, legal. Vai, sai que eu vou tomar banho. Vou estrear já. Sai daí. Gostaram? Eu gostei, eu amei. Ó, achei demais. Gostei. Amor, eu gostei demais. Bonita a cor cinza, né? Aham. E, ó, é muito gostosinho. Acho que aqui, ó, é o ponte, né? Bem delicadinho. Ainda vou pôr uma TV. Ai, Dani. Tá aprovado? Só não gostaram do... Sabe se eu devia fazer? Não, é, a altura eu não gostei. Ô, louco. Dani, o que eu colocaria... Não vou mesmo aqui, não vou mesmo. Ô, louco. Dani, pra mim é perfeito. Mas o que eu mudaria é duas coisas. Eu pegaria o primeiro andar. Nossa, que é a faceta. E aqui em cima... É a hora que mandou tirar essa metrôs, eu acho. E colocaria um jogo de suas fitas LED coloridas. Ah, eu não gosto de fita colorida. E o andar era o único andar que tinha. Aqui, nesse prédio, não é todos assim. A moça que me alugou, que decorou. Então foi um achado. Só naquele quadrado, um azul, minha honra. Só um condomínio aqui, né? É um condomínio aí na frente, pai. E é gostoso. Essa visão aqui... Olha o meu pai. Essa aqui é bom saber que ninguém vai construir na frente. Não vai ter prédio, mano. Olha essa visão aqui. É que meu pai tem meia altura. Ah, sai daí. Ah, não, não, não. Dá pra se trocar até pelada, né? Eu colocaria uma fita de LED azul bebê aqui, ó. Dani, eu descobri um negócio massa. Se você ver, eu coloquei na oficina. Uma lâmpada de LED, coisa mais linda. Aí você escolhe o tamanho que você quiser. Meu, a coisa fica bonita. Cachique. Não estou com a sua oficina, não, não sei lá. Não, e o bom, já vem tudo nessa casa. Não precisa fazer nada. Não, não precisa gastar com nada. Vocês aprovaram o meu cantinho? Gostosinho, né? Tem tudo. Tem que ser sofá deita? Não. Isso aí que vai diminuir a minha conta de luz em casa. E aqui vai aumentar. Não, isso aqui não deita não, mãe. Já tentou, né? Já tentei puxar. Ah, eu vim testar tudo aqui. E sobreviver. Não, já tentei tudo aqui, puxar, tudo. Tá aprovadinho. Vocês vão sentir minha falta lá, né? Mas, igual eu falei, nós tudo vai estar perto. Ah, Dani, mas se eu não vai ser de lá, eu te conheço. É, nós vai estar tudo lá, que é mais só pra ficar a correria do dia a dia, né? Mas antes de eu ir pro sítio, eu falei pra ela. Eu falei, Dani, a Lu é uma pezinha aqui, pertinho do seu trabalho. E aí ela falou, ah, não, mãe, não. Hoje eu acho que não tá acontecendo isso. É, você tem que guardar quantas horas antes pra comprar? É, ela tem que guardar umas duas horas antes pra eu chegar aqui. Agora tudo vai estar perto, vai estar mais seguro, né, mãe? Mais seguro. Cinco minutinhos também nem isso, né? É, então vai ser errado, tanto por causa do Elite agora. Mas, igual eu falei, meus pais não vão sair de casa. Agora vai começar toda a saga de começar a preparar. Não, mas agora, imagina, eu chegar do dia, vou estar morando sozinha, gente. Eu ainda não tô acreditando, vai ser a primeira vez que eu vou morar sozinha e não vai ter arrozinho e feijão. Se eu quiser, eu vou ter que fazer. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá pagar da minha mãe. Só vai dar pra jantar. Vou jantar. Então, aí, gente, mostrei o meu cantinho e agora depois eu vou mostrar pros moleque. Imagina trazer os moleque aqui, a arruaceira que não vai ser pra passar pra eles. Ah, eu não tinha coragem. É, não, eu tô com medo de levar uma multa pra ir pro ver. É, alguém já chegou e tá no corredor ali. Eu? Não, costume. É, Daniel, se eu fosse ser, sei lá, eu pensava antes de trazer o bolo. Trai não, trai não. É, eu não sei, mas eu já quero um... O bolo bolo não é muito pra você. Eu quero um presente já de moradia, tá? Tô precisando de uns micro-ondas. Tô mostrando a minha irmã, né? Ô, louco, família, não acredita. Não, você merece. Que eu vou te dar pra você. O pai vai comprar um micro-ondas pra você. Você não usa? Eu não uso micro-ondas? O quê? A Dani é que mais usa micro-ondas. O micro-ondas, ó, ainda falta uma TVzona aqui, uma TV lá no meu quarto, aqui talvez por... Ah, já tem um espelho aqui. Não, mas você coloca a TV no quarto. Dá, não. É o seguinte, eu posso também fazer comida, alguns, tipo feijãozinho, congelado. E trazer. Muita coisinha pra fazer. O senhor falou, ai, TV no quarto. Eu falo, meu pai que fica, é... Ô, Daniel, mas vai por mim. Você não vai usar o restante da casa se você colocar a TV no quarto. Você vai chegar, vai passar direito, vai pro quarto. É o meu sonho. Mas é que... Ah, não. Gente, eu amo, eu amo a X-Série. Meu pai é igual eu. A gente faz, assiste uma temporada inteira. Eu gosto de ficar confortada na minha cama. Imagina ficar aqui, ficar toda dura, assistindo TV. Aqui é pra nós, família, pra vir almoçar, senta, vou jogar um play. Meu quarto é pra X-Série. Isso mesmo. Maravilha. Vocês querem o que aí? Só pra X-Série. Só pra X-Série. Vocês querem o que, pai? Querem um bolinho? Vou pegar aqui na geladeira pro senhor. Um bolinho. Olha só, minha mãe tem. Aqui, ó. Sem nada, pai. Acabei de mudar, pai. Nem mudei ainda. Mas é isso. Tá feliz, pai? Uma nova conquista? Será que eu duro aqui morando sozinha? Dura. É, me costuma. Me costuma. Nada é nada na vida da gente. O senhor nunca morou sozinho? Graças a Deus, não. Nunca, né? Porque você tava com a sua mãe e já foi casada. E a minha mãe também nunca morou sozinha, né, mãe? Mal saiu da casa dos pais, já casou. Então eu vou... Fazem isso, viu, galera? É sobre, hein? É sobre, hein, galera? Então é isso. Gostei o meu cantinho pra minha família. Que coragem, né? É. E agora, aos pouquinhos, a gente vai deixar na minha cara, pôr no quadro, pôr no decorações. Vai ficar bonito. Se tiver uma telona 70 polegadas, aí você aqui deitadinha, não vai te ligar, ela vai até desligar o telefone. É, não quer nem saber. Ai, Dani, que você seja muito feliz. Que Deus abençoe essa nova etapa, de verdade. Ah, obrigada, amém. Mesmo, filha, que Deus abençoe, assim, você entra aqui, eu só tenho a benção. Amém, mãe. Né? Deus quiser. Você merece. Tem que ter o cantinho aqui, vai ter o canto da mãe lá, seu quartinho, não vou deixar ninguém entrar. Vai testando as coisas. É, ele tá assim. É, meu quarto tá lá, final de semana eu tô lá. O quartinho da Dani vai estar lá, prontinho. Isso aqui é mais pra ela ficar mais próxima, porque ela trabalha em dois lugares. É, não, gente, a gente tem que estar no Elite, depois tá no Renata, aí do nada surge um compromisso. E na loja também, são três trevas que ela tem. É, então... Então é muita correria, então eu tô muito feliz pela sua conquista. Obrigada. Merece. Eu preciso também, tá? Misericórdia. Tem muita coisa pra gente fazer. Então, na minha mãe, vocês só pensam aqui, eu tenho certeza que você vai falar caramba, que toque. Sim, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todo dia, é isso aí. E quem sabe daqui um aninho, a gente nunca sabe daqui um ano como vai ser. É, vamos mudar, assim, o primeiro ano, ver como vai ser a experiência aqui. Nada impede também a gente mudar daqui um ano e, sei lá. Vamos tentar, o importante é tentar, né? Qualquer coisa, se eu precisar voltar pra casa dos meus pais, não tem problema, né, mãe? Posso voltar, né? Isso é um teste, tanto pra agilizar meu serviço, porque, gente, eu vou falar. Já é igual eu expliquei lá naquele vídeo que eu falei que eu ia mudar de casa. Eu tinha que acordar duas horas antes, aí eu ia, voltava aí, por exemplo, e esqueci um negócio, mano, esqueci um negócio. Se voltar, era BO. Era BO, então muito tarde de terra, era longe. Aí eu falei, mano, lá é meio complicado, aí eu ia embora, horário de pico. Nossa, ficava horas no trânsito. Então, atrasava eu muito no serviço, tô no elite, então agora vai ser uma pegada rapidão no serviço, porque eu chegava em casa e dormia, né? Mal aproveitava. Então, vai ser melhor pro meu serviço e final de semana, voltando a casa da minha mãe, a casa do meu irmão, curtindo. E aí, tá agora? Nada muda, amor. Que comece as mudanças, galera. Êêêê, minha filha com manhãzinha. Dá pra cima, mãe. Te amo. Te amo, mãe. Você vai ser muito feliz. Se é um pai grande chorar, você chora não. Foi a cara de pai, sério. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.